. 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 Vamos fazer dominó? Como é? . Aí você faz o dominó. Como é? . . Mandou a mensagem? É, não. Manda aí, manda aí, manda aí. Pode ser de áudio? Claro que pode. E aí, vocês podem no final fazer uma coisa, se você quiser. Cozendo a vida tão pra baixo Um baixo astral, um cabalacho Oi, Mônica. Tudo bem. Pode entregar amanhã às 10 horas, sim, tá? Valeu, Mônica! Beijo. Yeah! Eu fiz teste pra dominar e perdi. Eita! Como era o teste? Ah, era meio isso aí que eu fiz, por isso que eu perdi. Eu vou aquecer que nem Ítalo Rossi. Como é? Eu fiquei zonzo. Ai, deu teto preto. Falei muito café. E ele trabalhou com o Márcio Góes que ele falava que botava todo mundo pra correr, pra correr, pra correr e ele ficava sentado fumando, assim. E aí ele falava assim, Ítalo, você não vai aquecer? Aí ele fazia assim, na glória! Tô pronto, tô aquecido. Yeah! Fiz teste pra balão mágico. Eu fiz teste pra Tobi, perdi. O Bozo tinha um ajudantinho, que era o garoto Juca. Fiz teste, perdi também. Eu olhei e pareceu assim, Sibéria. Onde o meu pai nasceu. Hã? Juro, meu pai nasceu em Krasnekut. Você tá falando sério? É lógico que eu tô falando sério. O seu nasceu aonde? O meu nasceu em Passos. Eu acho que eu já estive lá. Minha mãe nasceu em Nepomuceno, que é uma cidade que tem 5 mil habitantes, então não tem nem delegacia. Então não tem polícia. Não tem assalto. É invertido. Tem assalto? Tem. E o que você faz não tem delegacia? Eu acho que as próprias pessoas vão ali e... Ladrão bobo. É. Larga. Isso, menino. Desculpa uns 20 de queijo devagar. Quer fazer uma Neuza Sueli? Voltar? Não. Nunca voltar. Sempre partir. Foi bonito, hein? Partir não importa para onde. Quando é bonito, aplaude, caralho. Gente, já está claro... Agora eu tô falando... Você precisa contratar um rock. Rock do Silvio Santos. Quer fazer um teste para rock do meu programa? Eu faço rock? É. Se você já fez tantos testes que não passou... Mais um que não passarei. Olha aí.